Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 154 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no Página5.substack.com Link na descrição do episódio. Sistema de Tato, de Alejandra Costa Magro, Salva Terra, de Pedro Mayral, A Irmã Menor, um retrato de Silvino Ocampo, de Mariana Henriques, Tornar-se Palestina, de Lina Meruani e Eice Ruas, de Sara Gaggiardo. Em comum entre essas obras do Chile e da Argentina, a tradutora, Mariana Sanchez. Mariana é jornalista e há mais de 10 anos que se debruça sobre a literatura latino-americana contemporânea, especialmente a feita no Cone Sul. Hoje é uma das tradutoras mais importantes do país. Se muita coisa boa dos nossos vizinhos tem chegado até a gente nos últimos anos, Mariana é uma das responsáveis. Como tradutora, verteu ainda para o português nomes como Silvia Molloy e Samanta Schweblin. Mariana ainda integra a curadoria e a coordenação editorial da coleção Nosotras, da editora Relicário, por onde saíram três dos livros que mencionei há pouco. Para falar sobre a atual literatura latino-americana, aqui convidei Mariana para o papo que vocês ouvirão a seguir. De certa forma, este episódio faz par com a edição 87 do podcast, quando conversei sobre o mesmo assunto com Laura Del Rey e Raquel Domarco. Com vocês, Mariana Sanchez. Mariana Sanchez, muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Mariana, você, assim como eu, tem um interesse gigantesco pela literatura latino-americana. Eu sou um grande leitor, em termos de ser um leitor frequente da literatura latino-americana e sempre tento levar minhas leituras aqui para o podcast, para a minha coluna, para os lugares para onde eu escrevo. Queria saber de você de onde vem esse interesse por essa literatura, Mariana, para a gente começar o nosso papo. Olha, acho que a gente pode ir longe nessa conversa, viu, Rodrigo? Porque esse meu interesse, ele vem de bastante tempo, né? Quando você me convidou para a gente participar desse bate-papo, que, aliás, eu sou super ouvinte do Página 5, adoro o teu trabalho, fiquei rememorando, né, de onde vem esse meu interesse. E, assim, a gente sempre leu muito na minha casa, mas, por incrível que pareça, a gente nunca teve na biblioteca da família livros latino-americanos, de autores ou autoras, muito menos, né, latino-americanas. Eu acho que, no máximo, 100 anos de solidão, do Garcia Marques, alguma coisa assim. E, na faculdade de jornalismo, eu comecei a me interessar mais, assim, por outros tipos de leitura, né? E eu frequentava muito uma biblioteca, aqui em Curitiba a gente tem um projeto público chamado Farol do Saber, que são estações de leitura, bibliotecas pequenas de bairro. E, perto da minha casa, tinha o Farol do Saber na Praça Espanha, que, aí, eu acredito que, justamente por ser a Praça Espanha, eles tinham um catálogo de livros de literatura espanhola, mas, principalmente, literatura hispano-americana muito rico. E, ali, eu meio que me formei leitora, assim, né? Assim, eu conheci livros que me acompanharam, aí, ao longo da minha vida, né? Então, eu li muito o Bioy Casares, descobri Ernesto Sábato, isso eu estava, sei lá, com 18, 19, 20 anos, já era adulta, né? Já estava na faculdade, já estava quase terminando, na verdade, a faculdade. E, aí, o meu crush literário foi o Cortácer, né? Como de muitos jovens adultos, né? Até mais jovens ainda, né? O Cortácer, ele tem esse magnetismo, né? É um grande autor de Young Adult, né? Exatamente. E eu fiquei fascinada, assim, não só com O Jogo da Amarelinha, que eu li pulando aquela amarelinha, seguindo o tabuleiro indicado por ele, mas também uma leitura corrida. E foi um livro que me acompanhou por muito tempo, mas principalmente os contos, né? Histórias de cronópolis de fama, mas eu fiquei, assim, realmente encantada, né? E, também, claro, li Vargas Llosa, li, fui depois ler outros autores também que me interessaram muito, que foi Antônio de Benedetto, e, assim, por incrível que pareça, a gente não lia autoras, né? E até foi uma época que eu acho que eu não me questionava muito isso, eu acho que eu não estava, assim, tão... não era uma feminista tão desperta ainda naquela época, assim, né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha 22 anos, acho que foi... Aconteceu o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2003, e logo depois eu fiz com um amigo jornalista uma viagem pela América do Sul, mochilão, aquela coisa também, né? Assim, de jovem, né? Viadas de motocicleta? É, só que foi a pé, né? Não foi de motocicleta. E, aliás, foi muito de carona de caminhão, foi uma viagem, assim, de formação política mesmo, assim, de descoberta desse território, né, latino-americano. E até a gente estava com a idade do Che, né, 23 anos também, toda essa coisa, né? E eu lembro que a gente, assim, muito sem grana, mas comprando livro em Cebos, a gente viajou, assim, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, a gente foi até o Equador, tudo por terra. Foi uma viagem, assim, pra mim foi um divisor de águas mesmo, na minha vida. E ali eu, assim, me despertei pra língua espanhola, porque até então eu não falava espanhol. Eu tinha me formado em inglês, na cultura inglesa, eu dava aula de inglês, eu não falava nada de espanhol. E aí, antes de fazer essa viagem, eu quis aprender um pouco de espanhol. E tinha uma antropóloga aqui em Curitiba, instalada, que é a Lully Miranda, eu cito ela porque ela foi uma figura chave pra muita gente aqui. Inclusive, até me consta que ela foi professora de Guarani da Joseli Viana Batista, tradutora também, escritora, poeta. Enfim, ela influenciou muita gente. E a Lully me deu aula de espanhol através da literatura hispano-americana. Então, o método dela era muito pouco ortodoxo, assim, a gente se encontrava pra ler no original e a gente começou lendo nada menos do que El Chano en Chamas, do Rulfo, né? Assim, nada mais difícil e complicado, intrincado, uma prosa super poética, né? Assim, muito complexa pra uma primeira abordagem num idioma que eu não conhecia, né? Então, ali eu comecei a me interessar mesmo por essa literatura. Mas, enfim, depois a gente até pode se aprofundar um pouco. Mas, depois dessa viagem que eu fiz e que eu, assim, comprei muito livro e tava muito interessada em descobrir outras literaturas latino-americanas, que não aquelas do Bum, que eu já tinha conhecido, né? Eu, assim como você, eu não tinha um podcast na época, mas eu tinha um programa de rádio. Um programa de rádio sobre livros, que era o Orelha do Livro. E ali eu falava muito sobre literatura. Falava muito sobre literatura latino-americana também. E lá por 2010, 2009, por aí, aconteceu que eu tava escrevendo pra um jornal. E esse jornal, como eu acho que era ano da Copa do Mundo, tinha essas efemérides, né? Ah, Brasil versus Argentina, aquela coisa e tal. 2009, provavelmente, ia ser Copa América. É, não, acho que foi 2010, acho que foi a Copa de... Teve Copa em 2010, não teve? Em 2010, teve. Teve, né? Eu pude ter Copa América porque é em 2010 que foi a Copa, a Copa da África. Ah, então acho que foi isso. E eu lembro que o editor do Caderno de Cultura, pro qual eu escrevi aqui no Paraná, a Gazeta do Povo, que hoje é um jornal que a gente, todo mundo meio que tem um certo vergonha de dizer que trabalhou na Gazeta do Povo, mas ele foi o grande jornal do Paraná, o jornal centenário, né? E já foi legal, né? Nem sempre foi assim, importante dizer. Já foi muito legal, já teve Valência Xavier trabalhando na Gazeta do Povo, né? Enfim. E esse editor, que é um cara fantástico, Paulo Camargo, fundador de um portal muito bacana de cultura chamado As Escotilhas, ele falou assim, Mariana, você tá incumbida de organizar esse suplemento especial sobre cultura argentina, contemporânea. Tenta descobrir quem é que tá fazendo a nova literatura argentina. Isso, 2010, né? Quem que é o Daniel Galera da Argentina, ele falava assim, né? E aí eu fui pesquisar, eu já tinha uma rede grande, desde essa viagem que eu tinha feito, né? Eu já tinha muitas pontes, lia muitos suplementos culturais, o Radar do Página 12, o N do Jornal Clarim, e eu descobri que quem era a autora do momento em grandiosa ascensão era a Samanta Schweblin. E naquela época, assim, eu fiquei encantada com ela, li tudo que eu pude, comprei pela internet, adorei o Pájaros na Boca, né? O primeiro livro de contos, não é o primeiro livro de contos dela, mas foi o livro que eu conheci e que fez um grande sucesso. Fiz uma entrevista com ela, e aí eu fiquei, assim, chocada que ninguém conhecia ela. Nessa época eu estava fazendo uma especialização em tradução, e o meu professor, o Eric Nepomuceno, não conhecia ela, e eu pensei, gente, se o Eric Nepomuceno não conhece essa mulher, quem é que conhece, né? E aí eu me arrisquei a traduzir a Samanta Schweblin, assim, porque a gente queria publicar um trecho nessa edição, e ela não era conhecida, e eu já estava fazendo uns experimentos como tradutora, mas não tinha muita coisa publicada ainda, na verdade, né? Então, a partir da Samanta Schweblin e desse novo movimento, assim, dessa chegada forte dessa nova geração de autoras mulheres, eu descobri também uma outra literatura latino-americana. Esse é para resumir essa história, né? Mas, sabe, se alguém me fizesse essa pergunta, a gente ia ter um ponto de muita proximidade na resposta, e de uma forma, eu acho que, involuntária, você foi decisiva para que a gente estivesse aqui conversando hoje e tivesse meu interesse tão forte por literatura latino-americana. Porque o meu interesse pela língua espanhola, e mais do que pela língua espanhola, mas pela cultura, principalmente do Cone Sul, e aí depois vai se expandindo para o resto da porção latina do continente, ela é anterior a isso. Mas um ponto-chave na minha formação como leitor, e um leitor, assim, só uma pessoa que gosta de ler livros mesmo, é a Samanta Schweblin. É uma autora que, quando eu peguei para ler O Passaros na Boca, que saiu em 2013 aqui, para ela bem virar, se eu não me engano, ali foi um momento de mudança na minha visão de encarar a literatura, encarar a literatura contemporânea e encarar a literatura latino-americana. Eu posso até ser mais pontual do que O Passaros na Boca. Eu acho que o que fez esse grande momento ali dentro da leitura ainda foi o Amala de Benavides, o Amala Pesada de Benavides, alguma coisa assim, que é um conto que me bateu de um jeito que eu falei, bom, outras pessoas precisam ler a Samanta. E desde então saiu O Passaros na Boca, depois a gente teve um hiato muito grande de publicações da Samanta aqui no Brasil, né? A Record até lançou o Distância de Resgate, mas saiu o livro, mas o livro não emplacou em canto nenhum, quase ninguém leu aquele livro, eu tenho a impressão, quase ninguém conheceu a Samanta por conta dele. E eu passei anos e anos pregando, leiam a Samanta, leiam a Samanta, até que publiquem a Samanta, tratem bem a Samanta. Até que agora a entrevista a fósfora está dando uma atenção da forma que ela merece. Sim, mas o Pássaros na Boca, desculpa, o Distância de Resgate, ele foi até adaptado para o cinema, né? Não sei se você chegou a ver o filme, o programa metral. Saiu acho que ano passado, ano retrasado, né? Quem fez a adaptação inclusive foi a filha do Vargas Llosa, esqueci o nome da diretora, uma peruana. E é um filme que eu gostei bastante. Cláudia Llosa, né? Cláudia Llosa. Ela é muito boa. É um filme tão perturbador quanto o próprio livro, enigmático quanto o livro. Também acho, acho que ele capta bem a atmosfera, né? Mas a Samanta, ela é realmente um fenômeno, né? E ela é uma perfeccionista da linguagem, do conto perfeito. Nesse ponto ela é muito borgiana, né? Mas eu acho que o fantástico, ou enfim, o insólito, como queira chamar, irrompe na literatura dela muito parecido mais até com Cortázar do que com Borges, enfim. Eu acho, assim, muito fantástica a produção da Samanta. E eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2012, quando ela veio para a Bienal do Livro de Brasília, que foi acho que a primeira edição dessa Bienal, que o Eric Nepomuceno era curador. Então, ali ele já conhecia ela e aí a gente conseguiu conversar e até estava o Juan Hellman, o grande poeta Juan Hellman, um dos maiores da América Latina, estava bem velhinho lá. Foi uma edição muito especial ali. Mas sabe uma coisa também interessante de comentar, Rodrigo? Eu acho que você que acompanha há muito tempo a literatura latino-americana e a recepção dessa literatura no Brasil, ela vem em ondas, né? Então, assim, a gente teve, obviamente, todos os autores do BUM publicados durante, um pouco depois, né? Acho que nos anos 80 houve uma grande redescoberta e muita publicação no Brasil. Mas quando eu comecei a acompanhar isso ali no início dos anos 2000, entre 2000 e 2010, eu acho que a gente estava vivendo um tipo de profusão editorial aqui no Brasil interessada em autores que tinham ficado à margem do BUM, né? Autores, aqueles estranhozinhos, assim, né? Os caras esquisitões, né? Então, eu acho que com aquela coleção da Cossack Naife, a prosa do Observatório, que era dirigida pelo Davi Arriguti. Depois teve o selo Outra Língua, da Roco, né? Que acho que era um projeto do Joca Terron. A editora Grua também tinha um selo em parceria com uma editora uruguaia. Então, era um momento de ler Felisberto Hernandes, de ler Julio Ramon Ribeiro, que era um peruano que, assim, ele era contemporâneo, Cortázar, Garcia Marques, todos esses caras, mas ele não foi muito lido, né? No seu tempo, assim. Mário Lebreiro, esses caras todos estavam sendo lidos aqui no Brasil e bem editados, né? Bem traduzidos ali naquela fase, assim, né? Entre 2010, 2005, 2010. Mas mesmo naquela época, não existia ainda espaço para a autoria feminina, né? Parece, assim. Aquilo veio depois, né? Acho que a Samantha Schwebelin puxou um pouco essa fila aí, né? Em 2012, 13, né? Quando saiu pela Bem Virar. Mas, por exemplo, a Selva Almada, que é outra grande escritora argentina, só saiu aqui em 2015, né? Com o vento que arrasa. Bom, a própria autora, que eu acho que está na gênese de muito desse movimento, que é a Silvia e no Campo, ela passa por uma redescoberta semelhante a isso na Argentina, só que é na década de 90, e quanto que ela demorou para chegar ao Brasil entre a década de 90 e quando ela saiu em 2016, 2017, acho que foi alguma coisa assim, né? Que é um nome que, inclusive, para a gente entender esteticamente o que acontece hoje nessa literatura, principalmente de autoria feminina, a gente não tem como escapar da Silvina, me parece. Com certeza. A Silvina, mas a da Silvina, um tanto da Sarah, da Clarice Lispector, que exerce uma influência gigantesca sobre diversas mulheres do continente, mulheres e homens, e às vezes nos escapa, até porque há uma certa tendência de esquecer que o Brasil é latino-americano, né? Que é um ponto que eu até vou querer tocar contigo mais adiante, mas eu acho que mostra o quanto que a gente é letárgico, às vezes, para prestar atenção no que está acontecendo bem aqui do lado. Sim, e o fato da Silvina chegar aqui depois que já estavam publicadas as autoras que seriam, digamos, as herdeiras dela, né? É meio que a herdeira que puxa, né? Exato! Geralmente é assim, né? E quando a gente começou a ler, né, contos da Mariana Henriquez, por exemplo, né, com as coisas que perdemos no fogo, ou mesmo da Samantha Schwevelin, da Selva Amada também, nossa, que incrível, né, assim, essas argentinas. E no fim, elas eram todas devedoras de Silvina no Campo, né, que chegou muito depois, 50 anos de atraso, né, ou a publicação da Fúria no Brasil, né? Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, assim, de muita publicação, né, eu estava falando ali até 2010, era mais ou menos esse movimento, né, dos esquisitões e tal, mas, assim, eu acho que agora esse movimento de publicação das autoras, ele tem, o quê? Cinco, seis anos, por aí, né, assim, essa... E muito impulsionado pelas editoras independentes, né, eu vejo o catálogo da Moinhos, assim, eu fico assombrada, quase todo o catálogo da Moinhos de autoras latino-americanas, né, ou da Relicário, e isso vai fazendo também que as editoras grandes, assim, vão se interessando também, né, por exemplo, Pedro Lemebel, que era um autor que até então nunca, assim, muito pouco falado no Brasil, né, acho que o que teve de Pedro Lemebel publicado no Brasil, esse autor chileno, assim, que também é outro divisor de águas da literatura latino-americana, saiu numa edição que circulou muito, assim, de forma underground, assim, né, eu acho que até só saiu em edição digital mesmo pelo Cesárea, né, pelo selo Cesárea, e agora vai sair, né, eu entreguei esse ano a tradução para Zahar, que é uma editora grande, né, do selo Companhia das Letras, então eu acho que esse momento, assim, ele está sendo de duas frentes, né, de publicação das autoras contemporâneas e de resgate de autoras e autores que acabaram, por algum motivo, ficando sombreados ou muito clandestinos ali, muito pouco discutidos, né, no Brasil. E eu acho que o caso do Lemebel pode ser mais um que a gente consegue começar a destrinchar o fio da ponta mais atual para o passado, né, porque eu vejo esse trabalho que a Zahar está fazendo com o Lemebel, que parece que vem o livro, eu não vi o livro ainda, mas parece que vem uma coisa muito boa, muito legal, com muitas facetas do Lemebel, e no momento em que o Lemebel está sendo redescoberto também, não só aqui, mas na Amazon Prime, se não me engano, já está com o documentário do Lemebel, comentário razoável, mas para quem quer conhecer a figura, vale muito a pena ver. Eu acho muito bom esse documentário, achei excelente, ele está disponível ainda. Eu gostei muito da forma como eles trabalham com imagens de acervo, é uma coisa espetacular, né? Não sei se é o momento que eu estava assistindo, às vezes eu preferia que fosse um pouquinho mais dinâmico ainda, ficou um pouco reflexivo demais para o meu gosto em algumas passagens, mas sem dúvidas é um documentário que vale ser assistido, e a gente pode, de repente, olhar para esse momento de trazer o Lemebel como uma consequência da forma como a Camila Sousa Vijada está sendo lida, né? Exatamente! E quem sabe a partir do Lemebel depois não vem finalmente uma reedição de um puig com boquitas pintadas, que aí vai lá mais para trás ainda e é uma linha que... Nestor Perlonguer também, né? Acho que puxa muita coisa aí, com certeza. Mas é interessante mesmo, né? Eu acho que a gente não conseguia, talvez, ainda ler Lemebel no Brasil antes da Camila e antes até de Paul Preciado, por exemplo, né? Eu acho que são figuras que, de alguma maneira, vão puxando alguém que formou eles, né? Porque o Paul Preciado diz isso, né? Que ele é o filho da... Como é que ele diz? Que o Lemebel é a mãe indígena, a mãe indo-americana, ou alguma coisa assim. Eu não lembro bem que termo que ele usa, mas ele reputa isso, assim, o Lemebel como uma grande formação dele, né? Então, é isso. A gente vai descobrindo por vias tortas aquele que estava lá, né? Influenciando esses escritores. Agora, você comentou, né, do trabalho da Moinhos. Eu estou preparando um curso que eu vou começar a dar na próxima semana no Sesc e CPF aqui em São Paulo sobre essa literatura latino-americana contemporânea. Vai ser menos um curso e vai ser mais um guia de leitura, um bom apanhado de caminhos para se ler essa literatura. E eu fiquei impressionado na hora que eu estava selecionando os livros. Provavelmente, essa conversa, quando for ao ar, ela tem até passado o curso, mas beleza. Quando eu estava selecionando os livros, a quantidade de obras que eu pensei da Moinhos, da Relicário e da Mundarel. É, a Mundarel é outra, né? Que publica bastante também. E eu já ouvi de editores menores que está começando a ficar mais complicado negociar com latino-americanos depois que outras grandes editoras começaram a prestar mais atenção nesse nicho. Exatamente. Acho que a gente deveria ter ficado mais quietinho, né? Não ter feito tanto sucesso assim, né? Mariana, a gente está conversando aqui e até agora a gente rodou muito no entorno de... Não da Argentina especificamente, mas acho que muito no entorno de Buenos Aires. E numa conversa contigo, eu acho que isso vai ser muito natural, porque a sua formação intelectual, ela passa necessariamente por Buenos Aires, que foi onde você viveu durante um bom tempo, é o lugar onde você se aprofundou para pesquisar essa literatura latino-americana. Mas extrapolando a sua experiência, eu queria saber como que você vê uma questão que eu pelo menos observo, que é essa centralidade que a Argentina tem nessa literatura, meio tendo o Chile e o México como bons coadjuvantes e o resto ainda orbitando no entorno desses três. Você percebe por aí também? Ou acho que eu estou falando besteira? Não, não estou falando besteira, não. Na verdade, se a gente estivesse fazendo uma conversa sobre cinema, Rodrigo, a gente também entraria nesses polos, né? Porque a Argentina, o México e o Brasil são os grandes produtores de produção industrial de cinema, e isso também passa pela produção industrial editorial, né? O Chile também, assim como a rede, com o sistema editorial também bem sofisticado, mas é muito difícil de sair disso, né? Porque, veja, a Argentina tem historicamente uma importância muito grande, né? Assim, com grandes projetos editoriais, né? A editora sud-americana, que foi uma das mais importantes da América Latina. Bom, a própria revista Sur e editora Sur também, né? Da Vitória e Ocampo. Então, muita coisa era editada na Argentina e depois era, né, assim, espalhada, distribuída para outros países. Inclusive, até para o Brasil, por exemplo, eu tenho a coleção das obras do Freud, em espanhol, editada na Argentina, porque Freud foi primeiro publicado lá. Isso também, ok, a gente entende, porque eu acho que é o país com mais psicanalistas e mais estudos freudianos do mundo. E desculpa dar risada no meio da sua história, porque eu não consigo ouvir falar de Freud sem lembrar do Tufão, falando do Fred, no Avenida Brasil. Eu sou eternamente apegado à Avenida Brasil. Enfim, eu adoraria, assim, poder mergulhar mais, assim, na produção literária de países considerados periféricos dentro desse sistema editorial, tá? Por exemplo, a Bolívia, o próprio Equador, né? Mas a gente tem esse eixo bem centralizado mesmo e, sendo a Argentina um país de um centro único, tudo converge para Buenos Aires, acaba que tudo fica lá mesmo, assim, né? Até hoje, assim, eu só tive a oportunidade de traduzir autores argentinos ou chilenos. Mas, dois anos atrás, eu traduzi uma autora venezuelana, que é a Karina Sains Borgo. Muito interessante essa autora. Ela já é radicada na Espanha há muitos anos, né? Mas é interessante ter contato com outros espanhóis, assim, né? Outros castelhanos de outras latitudes, né? Você traduziu aquele romance da Karina? Você trouxe ela lá para a Flip por causa dele? É o... Quando que ela veio para a Flip? Você lembra que ela foi? Eu vou tentar lembrar, mas ela saiu um romance dela. Eu acho que foi Noites em Caracas, né? Isso, acho que é. Noites em Caracas. Esse foi traduzido, se eu não me engano, pela Lívia de Órsula, se eu não me engano. Mas o que eu traduzi é o Terceiro País, que não saiu ainda. Vai sair pela Intrínseca. Ah, tá. Mas é um romance totalmente rufiano, assim. Até eu acho que a editora está demorando para publicar, porque era um livro que tinha muito o clima da pandemia, assim, sabe? Uma história bem brutal, assim, de uma mulher que precisa enterrar os seus filhos e ela não tem como enterrar esses filhos. Ela fica peregrinando com esses corpos pelo país. É maravilhoso o romance, assim. Mas a gente fica, depois que traduz e entrega, fica na expectativa de que seja publicado, né? Mas, sim, eu concordo com você. Eu acho que, assim, a revista Punhado fez um trabalho muito legal de mapeamento dessas... Elas só publicam autoras, no caso. Mas, assim, é um recorte bem amplo, assim, da América Latina e, inclusive, traz também a produção caribenha, né? Que elas têm muito mais até conhecimento para falar sobre essa descentralização do que eu, né? Eu fiquei, realmente, muito restrita ali ao Cone Sul, né? E agora eu vou traduzir uma autora uruguaia, né? Que também... Enfim, né? A Uruguai e a Argentina ali, a cultura platina, tem muitos pontos... Uruguai ali na região da Grande Buenos Aires, né? Exato! Pra mim, assim, o mistério de país que eu acho que tem um potencial gigantesco, tem muitas coisas boas e que eu não consigo ver engrenar que nem poderia, é a Colômbia. A Colômbia. É, muita coisa sai daqui da Colômbia e, sei lá, não pega. Que nem o... Como é que chama o nome do cara? Do ruído das coisas ao cair? Um grande autor. Ah, sim, o Julio... Não, Juan Pablo... Como é o nome dele? Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez. Eu sabia que eram três nomes. Parece que, assim, tudo que vem da Colômbia ainda sofre muito com o Gabo. É, exato. Mas a Colômbia tem uma produção de jornalismo literário muito interessante também. Eles têm uma autora, só que, de novo, é uma autora que está radicada em Buenos Aires, mas ela é colombiana, que é a Margarita Robaio. Acho que ela tem três nomes também, agora não lembro bem. A Colômbia tem uma produção interessantíssima. Eles têm uma revista literária que é a... Como é o nome dessa revista? Bom, uma que pegou bem aqui no Brasil da Colômbia foi a Pilar Quintana, né? Ah, sim. Pilar Quintana é fora de série, né? Eu li o ano passado A Cachorra e Os Abismos. Fiquei fascinada. Não conhecia também a produção da Pilar. É verdade. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso radar aí na Colômbia, né? E, Mariana, eu estava dando uma olhada no muito do que você já traduziu, e tem nomes como Lina Meruani, Sara Gaggiardo, Alejandra Costa Magno, Mariana Henrique, Samanta Schweblin. Se você fosse destacar alguns nomes, ou mais que alguns nomes, alguns trabalhos que você considera chave, fundamentais, ou balizadores dentro da sua carreira como tradutora, quais você destacaria, para além de Ace Ruas? Esse você pode deixar por último, que aí depois a gente já entra nele, que eu tenho certeza que você não vai deixar de fora da lista. É verdade. Assim, Rodrigo, tem livros que a gente tem muito carinho, né? Tem livros que a gente sabe que são importantes de serem lidos, e tem livros que a gente ressalta pelo grande desafio de tradução mesmo, né? Então, assim, na minha curta ainda história, trajetória como tradutora, eu tenho três marcos, assim, que eu destaco mesmo, que me mobilizaram muito esforço, assim, da minha parte, e que ao mesmo tempo são três projetos que eu acho essenciais, assim, para os leitores brasileiros, que é o Ace Ruas, que a gente deixa para o final, o livro que não saiu ainda, que vai sair, que é o do Pedro Lemebel, a coletânea, e as primas, as primas da Aurora Venturini. Eu acho que esse a gente pode falar um pouquinho sobre esse livro, porque ele extrapola o livro, né? Eu acho que a figura da Aurora Venturini, a descoberta dela recente, né? Que ela foi publicada no Brasil o ano passado, e eu entreguei mais um livro dela agora para a editora Fósforo, então logo queremos mais Aurora Venturini. A Aurora é uma figura, assim, muito interessante, né? De pensar, porque a gente estava falando dessa produção contemporânea, dessas jovens escritoras, que a gente está tendo, assim, essa grande profusão de publicação aqui, das descobertas também, né? Como Silvino Campos, Sarah Gachardo e tudo mais. E a Aurora, quase que ela passa pelas duas coisas, né? Porque ela foi descoberta aos 85 anos de idade, né? Então, o Jornal Página 12 faz um prêmio literário chamado Nueva Novela, né? Então, é um prêmio para, digamos, lançar, né, assim, novos autores, né? Assim, autores revelação. E é um prêmio que você se inscreve anonimamente, com pseudônimo, né? E quando foi revelado o vencedor do prêmio, lá em 2007, na Argentina, sobe ao palco uma senhora de 85 anos, com uma atitude absolutamente punk, e que já tinha uns 30 livros publicados anteriormente. Aí você vê também essa questão da centralidade de Buenos Aires. Como a Aurora morava em La Plata, que, por sinal, é a capital da província de Buenos Aires, mas não fica no centro, né, cultural do país e tudo mais, ninguém sabia, né? Assim, muita gente não... Ninguém conhecia quem era aquela tal de Aurora Venturini, né? E dizem que nesse processo, inclusive, ali no júri e tal do prêmio, até achavam que era um César Naira da vida, enchendo o saco do prêmio, querendo trollar o pessoal, né? Exatamente. Era uma trollagem do César Naira, né? E não, né? Ela era essa senhora, assim, um pouco ressentida também, de ter passado a vida escrevendo quase silenciosamente, né? Porque ela não teve uma produção... Ela não foi lida, né, no seu tempo, assim, ela editou por editoras pequenas, né, ali de La Plata, então ela não teve essa recepção de ser resenhada, de ser distribuída, de ser traduzida, né? E isso aconteceu tardiamente, assim, né? Tem um documentário bem legal também sobre a Aurora, que eu indico, Beatriz Portinari é o nome. É o pseudônimo pelo qual ela se inscreveu no prêmio, né? E a Aurora, ela tem uma radicalidade na escrita dela e no tema, né? Porque todos os livros dela abordam famílias disfuncionais, né? E ela tem uma ideia do monstro, do grotesco, né? De transformar a própria família em monstros, né? E essa radicalidade, assim, da temática, ela também passa pela forma, né? Então, as narradoras sempre têm alguma questão ali na forma de narrar. Então, as primas, por exemplo, ele está narrado em primeira pessoa pela Juna, que é essa menina que, enfim, é quase como se fosse um romance de formação, porque no começo do livro ela ainda é menor, né? Ela é meio criança, meio adolescente. Depois a gente vai acompanhando ela ao longo de sua vida adulta e na sua descoberta como artista, né? Porque ela se torna uma pintora de renome, né? E o livro todo, ele está construído numa voz muito singular, porque essa menina, ela tem uma deslalia, ela tem um distúrbio que... Eu fui até pesquisar, a deslalia, ela parece com a dislexia, ela seria um distúrbio de fala, de comunicação mesmo, né? Então, é muito adequada a maneira dela se comportar daquele jeito. Mas fora isso, tem uma coisa também que ela... a gente está retratando uma classe média baixa numa área rural, numa família disfuncional. Então, aquela menina, ela quer parecer culta, mas ela é um pouco ignorante, ela só foi até a escola, até o sexto ano, assim, até os 12 anos de idade, depois ela parou de estudar. Então, ela escreve de um jeito muito divertido e muito difícil de traduzir, claro, porque é tudo meio enroscado, mas ela quer parecer culta, porque a mãe dela é professora, então ela quer parecer culta, né? Então, a prosa, ela está recheada de palavras tiradas do dicionário e ela vai fazendo essa interlocução, né? É um livro bem metalinguístico mesmo, assim, né? E o outro que eu traduzi, o Nossos Caserta, também fala de outra família, né? Família Caserta, também com outro tipo de... uma narradora também estranhíssima, mas daí de outra forma, né? Mas, enfim, a Aurora Venturini é uma que eu queria destacar. Oi, é só fazer um comentário do As Primas, eu li o As Primas, é um livro que eu gostei e eu acho muito bonita a forma como a própria arte aparece no As Primas, que ela não só se transforma numa pintora, mas é meio que a arte como um lugar de segurança dela no mundo, né? Onde é não só a questão de se expressar, mas ela estabelecer algum discurso de autoridade, de... Olha, aqui é o lugar do mundo em que eu me sinto mais confortável mesmo, em que não há tantos ruídos quando estou eu com as minhas coisas de artes plásticas. Exatamente, é um embate ali entre a arte e a família também, porque quanto mais ela se distancia daquela família e se aproxima da arte, ela vai melhorando na sua condição, né? A comunicação dela vai melhorando também, né? Então, eu concordo, a arte é uma grande âncora para ela. E foi para a Aurora Venturini, né? Ela disse mesmo que ela foi salva pela literatura, né? Se ela não tivesse escrito a vida toda, ela não teria... Enfim, ela teria uma trajetória completamente diferente de vida. Esses três que você aponta que eu percebo meio que em comum entre eles é uma linguagem que se distancia da linguagem formal, da linguagem... A gente vai encontrar nas gramáticas de como se escrever, né? Quanto que isso representa um desafio para o tradutor? Ah, um desafio dos maiores, né? Porque você tem que encontrar qual é aquela voz narrativa, né? Então, no caso da Aurora Venturini é narrado em primeira pessoa, no E.C. Ruas também, né? Um romance, um monólogo, né? Em primeira pessoa, escrito por um indígena aculturado, né? Cristianizado, que aprendeu a falar aquela língua por um pastor norueguês que também não falava espanhol. Então, você imagina como é que é, né? Aquele espanhol do personagem, né? Do E.C. Ruas. Então, é difícil, né? Porque tem coisas que você vai precisar reconstruir na sua língua. Traduzir já é uma coisa impossível, já é uma tarefa impossível, né? Mas ela tem que ser feita. Então, eu acredito que a única tradução impossível é a tradução perfeita, né? Mas aí, nesses casos de estranhamento, você tem que gerar esse estranhamento, essa noção de erro, de falha, de fracasso, de erosão da língua na sua própria língua, né? E fazer isso deliberadamente, né? Então, é muito desafiador. Concordo. O E.C. Ruas, para quem... E.C. Ruas, né? Correto de dizer? E.C. Ruas. E.C. Ruas. Para quem não conhece o livro, ele é comparado dentre outras coisas na Quimaranha e Rosa. Então, quem não conhece pode ter uma ideia do quão complexa que é a coisa. Pode falar um pouco mais desse trabalho, então, Mariana? Como que foi? Como que você chegou nesse livro? Você que decidiu traduzi-lo, você que jogaram a bomba na sua mão e você falou beleza, vamos lá sem saber muito bem o que vinha. Na hora que te ofereceram a bolada que você ganhou de dinheiro, você falou não tem como deixar pra lá. Como que foi a história com o livro e depois a história dentro do livro? É, não, eu fiquei milionária depois de ter traduzido esse erroazo. Inclusive, esse jardim imenso que tem aí no seu fundo foi da mansão que você comprou tem alguém saindo da piscina lá. Foi o que você comprou traduzindo esse livro, né? Exatamente, claro, isso sempre acontece, né? Quando a gente começa a pensar nisso, na sub-remuneração do tradutor, aí a gente pode fazer um papo só sobre isso, tá, Rodrigo? Bora notar aqui. Vamos falar de literatura que é realmente o que interessa. Não, esse Ruaz, bom, se eu tivesse entrado desavisada no projeto E.C. Ruaz, aí seria realmente muito pior, né? Mas foi assim, eu tava morando na Argentina, fui em 2015 pra lá e fiquei até o final de 2018. E nessa época eu acompanhei muito por acaso o ressurgimento da obra da Sara Gachardo na própria Argentina, né? E.C. Ruaz já tava bem estabelecido, já tava publicado, mas naquele momento tava se descobrindo a obra jornalística dela, né? Então, tava aquele boom em torno da Sara Gachardo e eu não conhecia a autora e fui pesquisar, né? E naquela época eu tava realmente pesquisando muito a literatura contemporânea, né? O que tinha de novo, né? Digamos assim. E aí eu vou descobrir que o que tinha de mais novo já tinha 50 anos de idade, quase, né? Que era I.C. Ruaz. Quase todas as autoras e autores, quase todo mundo, assim, o sistema literário argentino naquele momento tava girando muito em torno dos livros da Sara Gachardo. E aí eu me infurnava lá na Biblioteca Nacional que ficava aberta até a meia-noite e ficava lendo esses livros. E, enfim, eu li o Enero, li o Los Galgos, que são romances anteriores. Agora, eu acho que o Enero é o primeiro romance dela, dos anos 50 ainda. E eram romances interessantes, traziam muito com a cultura do Pampa, tinham relações, assim, conturbadas também. O Enero, por exemplo, acho que é a primeira vez que ele aborda um aborto na literatura argentina, isso nos anos 50, né? E da perspectiva da mulher, né? Mas não foram livros, assim, realmente que me cativaram. Quando eu cheguei no I.C. Ruaz, eu percebi, cara, isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui merece atenção. E isso aqui, eu não entendo. E aí, quando você não entende o que você faz, vou traduzir. Porque a tradução é uma relação de alteridade muito profunda, muito imbricada e muito interessante, né? Então, quando eu comecei a traduzir I.C. Ruaz, bom, primeiro que eu queria muito fazer esse livro, fiquei, né, que nem uma sacoleira levando o livro para todas as editoras que eu conhecia e oferecendo o projeto e tentando sensibilizar as editoras, que era uma coisa que eu fazia muito uns anos atrás. E hoje eu não tenho tempo mais de fazer isso. Mas, enfim, eu sempre levava projetos que me interessavam, né, para as editoras. E aí, quando eu conheci a Mayra, da Relicário, ela falou, não, é isso. Ela estava já publicando a Diamela El Tite, que também tem uma prosa bem radical, a chilena, e ela gosta muito dessas coisas estranhas, né? E aí a gente começou a falar sobre I.C. Ruaz e tudo mais, fomos atrás dos fundos do programa Sur, né, que é um programa genial do governo argentino que banca as traduções e isso é ótimo, né, para poder fomentar a literatura argentina fora do país, né? Quem dera, todos os países tivessem esse tipo de fomento. E o programa Sur, ele é um programa consistente mesmo quando mudanças abruptas de governo lá e mesmo com a Pindaíba que o país, não é nem que está vivendo, né? A Pindaíba econômica que o país se estabeleceu há décadas. E a realidade da Argentina é de Pindaíba um pouco mais, um pouco menos, mas não cortam esse tipo de programa, né? Porque é importante ter um fomento cultural. Exatamente. E mesmo quando o país está com 100% de inflação ao ano, eles continuam pagando lá os seus tantos dólares, em dólar, né, eles pagam. Isso é fantástico mesmo, né, para poder bancar um projeto como esse. Porque o que acontece? Quando eu comecei a traduzir I.C. Ruaz, eu achei que eu era capaz de traduzir aquele livro. E aí eu percebi que eu não era e que ninguém era, né? Assim, quando eu falava para as pessoas lá que eu estava traduzindo I.C. Ruaz, todo mundo abria o olho e falava, meu Deus, você vai traduzir I.C. Ruaz? E assim, eu ficava com medo, né? Eu fiz o primeiro tratamento da tradução muito rápido. Acho que eu levei uns três meses para fazer essa tradução lá, mas depois eu fiquei três anos revisando, né, essa tradução. Claro, entre outros projetos que eu fui encaixando no meio, né, senão a gente também não sobrevive, né? Mas assim, eu tive que estudar I.C. Ruaz, eu fui ler, teses sobre o livro, entrevistei pessoas, fiz uma viagem para o território mesmo do I.C. Ruaz, ali para o povoado de Embarcación, e aí foi um grande mergulho mesmo, assim, nesse livro para poder entender os movimentos também, porque é um livro muito sofisticado, sabe? Ele pode parecer simples, se bem que eu acho que ninguém acredita que seja um livro simples, mas... Mas nem a capa dele é simples. Nem a capa, né? Aliás, a definição que você deu essas coisas estranhas eu achei ótima. Poderia ser Ei, C. Ruaz, essas coisas estranhas. Essas coisas estranhas. É, e é um livro que... Não, o que eu digo que ele pode parecer simples é porque, assim, ele é um livro de uma voz, né? Um narrador, um monólogo, é tudo pequeno, entre aspas, né? Mas quando você percebe que a gente está falando das culturas ameríndias em geral, né? Que tem esse componente animista, onde tudo fala, né? Onde uma lagartixa fala, onde os anjos dos paus, as árvores falam, aí a coisa já começa a ficar mais sofisticada, mais complicada, né? E ainda tem, assim, uma torçãozinha narrativa interessante ali que a Sara Gajardo, ela cria... Bom, ela criou um artifício, né? A Ei, C. Ruaz, o grande valor desse livro é a construção dessa voz narrativa, né? Ela conheceu essa pessoa de verdade, existiu a Ei, C. Ruaz, era um líder indígena que foi cristianizado e virou uma espécie de... Ele virou um líder, um líder da comunidade dele, que fazia muito interlocução entre os brancos e os indígenas, né? E ele... A Sara Gajardo estava em Embarcación, que é um povoadinho ali do estado, né? Da província de Salta, no noroeste da Argentina. Ela estava como jornalista, porque ela tinha uma coluna no jornal, na revista confirmado, ela era uma espécie de Clarice Lispector, digamos assim. Ela tinha a própria coluna, ela escrevia o que ela queria, ela tinha toda a liberdade e ela pediu para o editor que ela queria ir para Salta, sair um pouco de Buenos Aires, né? E aí, quando ela está hospedada num hotel lá em Embarcación, e ela conhece um assistente de cozinha, um lavador de pratos, que era esse indígena, que era esse homem, ela fica fascinada com a maneira como ele falava. as construções, a dicção dele era torcida, mas era torcida de uma maneira poética, e aquilo empolgou muito ela, né? E aí, ela também escutou a história de vida dele, que é uma história sofrida, como a história de todos os povos originários na América Latina, e ela deu a coluna dela na revista Confirmado para o E.C. Roas contar a história dele. Bom, isso foi o primeiro movimento, né? Dois anos depois, ou três anos depois, ela resolve reformular a história dele numa chave de ficção, né? E aí, ela sofistica ainda mais esse processo, porque ela cria um livro que ele é lido também como uma paródia de uma agiografia, ou seja, a paródia da biografia de um santo, né? Só que é um santo grotesco, né? Então, é muito interessante o projeto E.C. Roas, o processo, né? Da construção desse texto, e, bom, e daí da tradução, né? Claro. E eu escrevi longamente sobre isso, até na edição tem um texto onde eu comento algumas escolhas, e... Não, o seu ensaio, aliás, na tradução, é excelente. Tanto pela entender o papel do tradutor, o trabalho do tradutor e as enrascadas do tradutor, quanto para iluminar pontos da obra. Então, eu gostei muito, gostei do E.C. Roas e gostei muito do seu texto sobre o E.C. Roas, que acompanha o livro. Obrigada. E momentos para... Um momentinho etílico, a gente falou de Salta, a Mariana falou de Salta, Salta está fazendo excelentes Torrontês e excelentes Tanás, que não são tão comuns de se encontrar Tanás argentinos. Então, para além do Malbec de altitude que tem na região de Salta, deem atenção para Torrontês e Tanás de lá. E ainda já fica pertinho de Tarija, na Bolívia, que é outro lugar que está fazendo Tanás excelente. Nossa, Rodrigo, você está me surpreendendo aqui com esses conhecimentos de enologia. Não, mas a gente faz tudo isso com a literatura para beber depois, né? É que nem você falou, que na verdade sua grande motivação para ir para Buenos Aires foi tomar Malbec. Ah, é. Nós chegamos a comentar isso. E essa questão do E.C. Ruaz, eu acho que, assim, ele é muito valioso pela questão de como também joga a luz para a temática dos indígenas na Argentina, que é pouco explorada, né? E, assim, eu colocaria ele num par temático ali junto com As Aventuras da China Iron, que é outro romance precioso que saiu por aqui não tem muito tempo, mas que merecia uma atenção muito maior do que teve. Saí em 2021 e ali em 2021 eu fiquei indignado de quando eu olhava as listas dos melhores livros de um monte de veículos e não tinha As Aventuras da China Iron nem o Temporada de Furacões da Fernanda Melchor. É, isso também me surpreendeu muito porque a recepção da China Iron, como toda obra da Gabriela Cabeçom Câmara, ela foi, assim, um grande espetáculo na Argentina, nos países de língua hispânica. O livro foi finalista, né, do Booker, né, e no Brasil, né, ficou essa coisa meio silenciosa, assim, né, mas é um livro muito sofisticado, né, que faz, inclusive, uma paródia ali ao Martin Fierro, tem um diálogo ali, né, cultural, assim, que a Gabriela Cabeçom Câmara propõe, então, ele dialoga, acho que com uma outra tradição, talvez não esteja tão forte, né, no Brasil isso, assim, mas eu concordo com você, acho que deveria ser melhor lido esse livro. E como que você vê o Brasil nisso tudo, Mariana? Continuamos uma ilha isolada do resto da América Latina, já estamos mais próximos do que outrora, nunca estivemos tão próximos, depende de cada um, depende do olhar, acho que todas as respostas são possíveis, mas... Sim, é verdade, eu sempre depende de cada um, né, eu acho que ser um país monolíngue, né, como o nosso, um país tão grande e monolíngue e tem os seus problemas, né, a gente é uma cultura muito fechada em nós mesmos, assim, né, com muitos olhares para fora daí, né, para Estados Unidos, principalmente, né, o modelo norte-americano, menos até do que o modelo europeu, né, mas eu sinto que, assim, talvez nos últimos 10 anos, assim, os brasileiros começaram a... Eu acho que tudo gira em torno da economia, né, a partir do momento que as moedas começam a se desvalorizar e o brasileiro começa a achar que tem dinheiro no bolso e começa a viajar, ele começa a se interessar por conhecer outros lugares, né, então, eu vejo que hoje, por exemplo, né, infelizmente, com a crise na Argentina, o turismo de brasileiros, assim, é uma coisa assustadora, né, assim, tem muito brasileiro que... Buenos Aires acaba sendo a primeira viagem internacional, né, de boa parte dos brasileiros, classe média e tal, né, e eu acho que esses movimentos... Essa é a minha história. É, então, de todos, né, de muitos de nós, assim, então, eu acho que esses movimentos, apesar de ter, né, uma perversidade do capitalismo e tudo mais, assim, funcionam para que a gente experte e conheça mais das culturas dos nossos vizinhos, né, eu lembro que décadas atrás, né, por exemplo, os argentinos, os chilenos também, mas acho que principalmente os argentinos, vinham muito para o Brasil, né, estava muito favorável para eles o câmbio, e hoje isso, a cultura brasileira está absolutamente estabelecida nesses lugares, né, assim, principalmente a música, né, que viaja mais facilmente, né, que independe de entendimento, de compreensão idiomática, digamos assim, então, assim, o Brasil está nesses países, né, agora, será que esses países estão no Brasil, né, a visão desses países, os pontos de contato, as influências culturais, será que elas estão? Eu acho que a gente está muito melhor, né, e hoje eu acho que na literatura a gente lê muito mais, assim, né, os hispano-americanos do que eles nos leem, né, porque é um país que tem uma cultura literária muito forte, desenvolvida, que é a Argentina, né, sobretudo a cidade de Buenos Aires, os brasileiros lidos lá são basicamente Clarice Lispector e Paulo Coelho, né, aí, claro, tem o Fundo de Cultura Econômica, que é uma editora que publica alguns brasileiros interessantes, tem a Adriana Hidalgo, que é uma editora que está lançando, por exemplo, o Ferrez, tem vários autores brasileiros, assim, mais de agora, contemporâneos, que estão saindo por algumas editoras, assim, independentes, menores e tal, mas basicamente a gente é lido por Clarice Lispector e Paulo Coelho, que não existe polos mais radicais, assim, né, então acho que hoje a gente está lendo melhor essas caras, né, a gente está lendo muito melhor literatura latino-americana do que, hispano-americana do que a nossa, né, brasileira. É uma questão meio que histórica, né, às vezes eu pego alguns podcasts avulsos para ouvir e eu tenho uma época de ouvir podcasts sobre o Juan Rufo e eu estava escutando certa vez um podcast, eu não vou lembrar o nome nem do podcast, nem do professor mexicano e ele falando da tradição literária latino-americana, não sei o que, blá, 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 pipipi, papapó, assim, Machado de Assis não existe. Pois é? Não tem, parece que não existiu nada no Brasil desde sempre e começa com Bordes, começa com Martin Fierro, qualquer coisa assim, mas o Brasil está apartado, então eu concordo, eu acho que a gente dá um olhar para o que vem de fora muito maior do que quem está ali no nosso, ao redor da gente e olha para a gente, o que eu acho que é um problema muito mais deles do que nossos também. Com certeza. Mas a gente tem, tinha que ter programas mais fortes de fomento, mas eu acho bom a gente ter esse olhar plural aqui dentro. Sim, mas aí são os movimentos mais gerais, assim, mas aí, claro, tem uns casos que distoram e que chamam a atenção, por exemplo, eu vi uma editora argentina, Mar Dulce, que seria quase uma Relicário, uma Moinhos, digamos assim, publicando Dalton Trevisan, a Interzona publicando Mar Paraguaio, do Isson Bueno, então, aí também tem, né, essa coisa assim, do interesse das margens, né, das coisas estranhas, diferentes, que chamam a atenção, né, mas isso foge da curva, com certeza. Das coisas diferentes que chamam a atenção e ainda estão às margens, o que que deveria chegar ao Brasil, mas ainda não chegou? Bom, muita coisa, né, eu, até um, se você me fizesse a pergunta uns meses atrás, eu diria que, certamente, Pedro Lemebel tinha que chegar, mas vai chegar, né, agora final de maio, né, mas, assim, tem muita coisa para ser descoberta, né, eu acho que hoje a literatura contemporânea está bem contemplada, né, mas tem as coisas que ficaram de fora, então, por exemplo, agora a gente vai lançar pela Relicário, eu não sei se vai ser esse ano, talvez ano que vem, La Mujer Desnuda, que é um romance da Harmonia Somers, uma autora uruguaia que escreveu, ela morreu, acho que, nos anos 90, mas ela é do começo do século, assim, né, então a produção dela ficou mais, assim, o auge da produção dela foi nos anos 50, 60, né, e esse é um livro bem estranho, radical, meio surrealista, meio onírico, La Mujer Desnuda, uma mulher corta sua própria cabeça na terceira página do livro e duas páginas depois ela põe de novo a própria cabeça no lugar, é um livro muito, muito esquisito, assim, e a Harmonia tem uma obra vasta, né, a gente vai publicar esse romance dela esse ano. O outro livro também é interessante é o Livro Vacio da mexicana Josefina Vicens, que também é um livro muito elogiado pela crítica, mas muito pouco conhecido no Brasil, ele é totalmente inédito, a autora é inédita, né, e é o clássico livro sobre o nada, né, o livro sobre a impossibilidade de escrever aquele livro, né, uma coisa que o Mário Lebreiro gostava de fazer e tal, e esse é escrito por uma mulher, né, também nos anos 50, então tem essas descobertas, assim, né, eu quero muito que a obra da Sara Gachardo, a obra jornalística dela, as crônicas dela publicadas na imprensa cheguem aqui, já tem dois volumes lançados que compilam essa produção na Argentina e estamos conversando, né, de tentar trazer isso para cá, assim, mas, enfim, é muita coisa, né, Rodrigo, se for pensar, assim, é uma vastíssima produção com muitos países, né, por exemplo, Paraguai, a gente conhece tão pouco a literatura paraguaia, né, e mesmo da Colômbia que você estava falando, que a gente tem, é um país, né, com uma tradição tão gigantesca no romance e tem vindo tão pouca coisa, né. Paraguai é interessante, né, porque a gente tem coisas, mais coisas até do Equador que está mais distante, da Bolívia, que tem uma economia ainda mais frágica do Paraguai, apesar dos, da última década, da última década e meia muito boa que eles têm vivido, e do Paraguai, eu mesmo não conseguiria falar do autor contemporâneo do Paraguai para alguém pegar e ler. Pois é, eu também não. Eu acho que a gente tem que fazer essas pesquisas, né, mas é um país também, assim, bom, é um país muito pequeno, né, e um país de grande maioria Guarani, né, os povos Guaranis lá, assim, são, eles são muito representativos, eles têm uma grande representação, né, assim, no país, e aí dentro da cultura Guarani, claro, a cultura oral é muito mais forte do que a cultura literária, se a gente for fazer uma leitura, assim, nesse ponto, né, mas claro que tem produção literária, é só mesmo a gente também sair um pouco dos grandes centros, né, e olhar para essas produções, E alguém que está nos escutando esse tempo todo e não deu tanta atenção ainda para a literatura latino-americana contemporânea, mas ficou empolgado, mas ele pegou muitos nomes e não firmou nenhum deles exatamente na cabeça, quais seriam os dois ou três autores que você sugeriria para essa pessoa ir atrás para conhecer essa literatura? Puxa, de cabeça, assim, é... Ó, vou pedir só dois, porque eu já vou colocar a Samantha Schweblin da minha conta. Tá bom. Então, ó, tem uma autora que eu acho muito interessante, que é a Fernanda Trias, que é uma uruguaia, ela saiu, acho que ano passado aqui com o Mugre, Mugre Rosa, Gosma Rosa, Gosma Rosa, isso, tem um livro dela que eu acho fantástico, que é a La Assotea, que é um livro que tem um clima, assim, de claustrofobia muito forte, assim, uma história de uma mulher que se encerra num apartamento com o pai e com a filha, e esse livro, assim, ele saiu em 2001, imagina, ele já está com mais de 20 anos, né, e ele continua inédito por aqui. Então, eu espero que a Fernanda Trias seja mais lida aqui e venha, né, com força. Agora, outra autora que já está mais publicada aqui, que eu quero muito indicar, é a Alejandra Costamania, chilena. Eu conhecia pouquíssimo da produção dela e a Moinhos me convidou para traduzir dois livros dela, isso é muito raro de acontecer, né, assim, você traduzir dois livros do mesmo autor. E eu, aí, fiz mergulho na obra dela e fiquei fascinada. Então, o livro que eu indicaria é da Alejandra, porque tem dois, né, o Impossível Saída da Terra, que é uma antologia de contos, e o que eu indico é o Sistema do Tato, que é um romance, a Alejandra, ela tem um trabalho interessante de costurar a história nacional, né, o terrorismo do Estado, a ditadura chilena, com a história íntima, né, com a memória familiar, né, com esses laços fluidos, né, na família, os filhos, os irmãos postiços, essa coisa, assim, né, das famílias fragmentárias, e ela também tem um trabalho de linguagem excepcional, então, super, sou fã da Alejandra, a gente esteve juntas na Bienal do Livro de Brasília no passado, ela era amiga do Pedro Lemebel, enfim, ela é uma figura importantíssima da literatura latino-americana. E quando o Eric Nepomuceno esteve aqui por um papo semelhante, ele também indicou com muita, com muita força o trabalho da Alejandra. E, Mariana, para a gente fechar, a pergunta tradicional do final do podcast, me indica um livro. Poxa, mas eu já indiquei vários. É, mas aí, então, assim, me indica um livro que não seja de literatura latino-americana. Ah, um livro que não seja de literatura latino-americana? Cara, vou te indicar o livro que eu estou lendo agora, na verdade, eu estou lendo ele há muito tempo, mas aí, no meio de traduções e coisas que a gente tem que pausar... Sei como é. Ainda que não sou tradutor, mas eu sei como é. É, então, então, você sabe, né, essa tua pilha de livros deve ser gigantesca, muito maior do que a minha. Mas eu estou lendo um apartamento em Urano, do Paul Preciado, né, que são artigos, né, publicados na imprensa francesa e dá conta, assim, desse momento, né, que a gente está pensando, né, fora das heteronormatividades, né, então, pensar a cultura queer, né, as teorias queer, e eu acho que vem um bom momento, assim, ler um Paul Preciado antes de ler o Pedro Lemebel, né, porque eu acho que também para já ir preparando um pouco o terreno, assim, né, mas é um livro de não-ficção, né, são artigos, né, o Paul Preciado é um filósofo, um pensador, né, e um homem trans, né, então, eu indicaria esse livro agora, sim, mas porque fui pega de surpresa e porque é um livro que eu estou lendo agora, porque já indiquei muitos livros latino-americanos também. Maria Ana Sanches, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você, Rodrigo. E fica o convite, ouçam também o papo com Laura Del Rey e a Raquel Domarco no episódio 87 do podcast, deixarei o link para vocês. E antes de encerrar, um aviso, como na semana que vem tem feriado, não teremos podcast, volto daqui 14 dias. Então, por hoje é isso aí, pessoal, indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas. e aí e aí